A ideia agora é o seguinte, vocês vão ter uma segunda parte dessa atividade, né, sobre... Então, deixa eu apresentar aqui, né, porque isso está sendo gravado. Então, essa aula é referente a uma primeira atividade, não é, de... Pra gente fazer uma espécie de estudo ou análise de aspectos relacionados a um problema, que é o problema do coronavírus, tá certo? E a ideia agora é mostrar pra vocês alguns elementos provocativos que vão ajudar vocês a pensar nesse problema que vocês estão trabalhando. Porque a gente vai tentar, no desenvolvimento dessa aula, entender o seguinte, se a gente estiver pensando em ciência dos dados, se a gente está pensando num problema, como o coronavírus, o que que entra em questão, o que que está envolvido, quais são as coisas que a gente precisa pensar, etc. Então, é... A primeira coisa é que eu queria que vocês me dissessem o seguinte, quem sabe a diferença, não sei se vocês sabiam, né, mas existe um código, eu acho que é melhor talvez aparecer a luz daqui, né. Existe um código para o vírus, não é, que é esse SARS-CoV-2, tá? E existe um código para a doença, chamada COVID-19. Tirando o pessoal da saúde, quem sabe a diferença entre vírus e doença? A doença é a manifestação dos sintomas dado um vírus? Por que que eu separo? Assim, pra que separar esse negócio? Mas, tudo bem, você tem razão, eu posso pensar numa doença que é causada por um agente, por vários agentes diferentes, se eu estiver falando pneumonia genericamente, eu posso ter várias coisas que causam pneumonia. Mas quando eu dou um código muito específico, não é, pra doença, será que eu posso ter mais de um agente pra essa doença específica? É um provocativo aí pra vocês. Se eu não puder, por que diferenciar? Pode dizer. Isso, boa. Exatamente, é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, o vírus é o agente causador, a doença é a manifestação. A manifestação é igual pra todo mundo? Não é, tá certo? Não é. A gente tá vendo aí, tem gente que morre, tem gente que não morre. A galera ainda tá estudando, tentando entender, né? É claro que é muito interessante, se a gente olhar a sociedade, vocês veem como eles entendem pouco de ciência, né? Porque eles ficam falando, o pessoal fala 2%, ninguém tem ideia, assim, muita gente vê as notícias, não tem ideia de onde vem esses 2%. E se mudar, o pessoal vai dizer, ah, os cientistas nunca entraram em acordo. Uma hora é 2%, uma hora é 1%, eles não sabem o que os caras estão tentando fazer pra poder entender direito como é que funciona a coisa. Mas eu não recebo a manifestação. O quarto caso confirmado que eu quero dizer hoje, é de uma menina de 13 anos sem sintomas. Só descobriu porque ela foi fazer, continuar o tratamento com um movimento. Não quero ligar o tempo dela, ela foi continuar. Decidi, como atualmente, da Itália, decidir que eu 3 anos antes, porque eu tava com a vida. Não tem que ser. Zero sintoma. Então, é exatamente isso. Quer dizer, tem um caso da menina que tá com o coronavírus aqui no Brasil, quarto caso e nenhum sintoma. Tem isso. Então, a doença, ela pode ou não se manifestar e pode se manifestar de maneiras diferentes. Tem gente que vai ter o problema respiratório, tem gente que não vai ter. Tá certo? Tem gente que só vai ter febre. Então, precisa separar por isso, porque você vai ter que entender as duas coisas. E aí você tem organizações diferentes que fazem a nomenclatura do vírus e da doença. Tá certo? Até esse artigo que a gente colocou aí, depois a gente vai também compartilhar os slides, se vocês quiserem, na Organização Mundial de Saúde, que mostra, inclusive, que a nomenclatura do vírus é feita por esse International Committee on Taxonomia Virose. O que que eles fazem? E isso é muito importante. Eles botam o vírus dentro de uma taxonomia. Alguém sabe dizer por que uma taxonomia é importante? Para dar emprego para a galera que desenha os gráficos. Isso, falar a mesma língua. O que mais? Isso é importante. Concordo. O que mais? Tem uma coisa que está acontecendo agora com o coronavírus. Relacionado à taxonomia. Agora. Oi? Olhar o parentesco. Isso, você vira, na hora que saiu o coronavírus, você falou, não, esse aqui não é o primeiro coronavírus que saiu. Já teve a Mer, já teve a Sars, aí assim, olha, os coronavírus se comportam geralmente desse jeito, contamina assim, parará, então, a taxonomia é fundamental para entender isso aí. Tá certo? Se não existisse taxonomia, ia ser assim, temos um vírus. O que que a gente faz? Não sei, é um vírus. Talvez a gente nem chamasse de vírus, né? Porque se não tem taxonomia, temos um micróbio atacando a gente, né? A doença também, né? Tem o famoso ICD, isso é bastante usado em N esferas aí, em hospital e tal, para você classificar a doença. Tá certo? Aí você pode usar a classificação da doença para você falar sobre prevenção, sobre como a doença se espalha, como se transmite, severidade, tratamento, enfim. Você pode, é importante ter essa classificação da doença, tá certo? Eu vou falar rapidamente uma coisa aqui, que na verdade, isso remete a uma questão, e na verdade isso é um provocativo para vocês pensarem mais do que vocês vão trabalhar aí agora, tá certo? Todo mundo sabe o que é um fenótipo? Sem ler o que tem embaixo. Ou a diferença entre um genótipo e um fenótipo? O genótipo se transfere para os descendentes, o fenótipo não. É uma definição bem interessante, assim, mas por quê? Mas o que que... Onde é que está o genótipo? Hã? É, então, basicamente o que que você tem? O genótipo é o código, não é? É o código da coisa, né? Como a coisa está codificada, né? E o fenótipo, ele exige que você interaja, a interação disso com o ambiente. Na hora que a coisa acontece, né? E você interage com o ambiente, não é? Então, a gente pode imaginar que um é o código, outra é a descrição, mas tem que ter um ambiente envolvido, tá certo? Isso, na ciência de hoje, é muito importante. Há muitos anos atrás, a gente sabia que existia, tinha amêndoel lá, estudando as ervilhas. Só que hoje, isso é fundamental para tratamento de coisa, tá? E não sei se vocês conhecem o Francis Crick, que foi um dos caras que descobriu o DNA. E ele lançou o famoso dogma, que assustou muita gente, né? Do que ele fala, é que basicamente, é... Se você imaginar a vida, ela tem esse trio aí, que envolve DNA, depois a gente vai falar mais sobre isso, não vai entrar em detalhes. Quem não lembra do colégio que estudou, vai ter que pegar que gera RNA, que gera proteína, mas você pode ter alguns caminhos de volta e algumas situações específicas. Uma delas é vírus, por exemplo, né? Então, a gente, se a gente fosse fazer um mapa, imaginando o que está envolvido, a gente imagina que tem o DNA, assim, isso é um dos caminhos, tá certo? Porque, na verdade, você pode ter volta em alguns casos, mas o DNA, que gera o RNA, que gera a proteína, mas aí você tem o meio ambiente, as características do meio ambiente, você tem drogas, você tem... E isso tudo vai gerar o fenótipo. E por que drogas estão envolvidas naquilo ali? Porque, de uma certa maneira, você tem que imaginar o que eu estou chamando de ambiente, é tudo que está externo ao código, tá certo? Pessoas diferentes vão reagir de formas diferentes a uma mesma droga, por exemplo, tá certo? E isso vai definir forma física e você tem que prestar atenção que o fenótipo também é um processo. Como você se comporta, o que você faz, também faz parte do seu fenótipo, tá certo? Bom, para que a gente levantou tudo isso? Por que a gente fez todo esse levantamento aí? Porque agora vocês vão virar a folha, certo? E a gente quer que vocês juntem essas informações que a gente trabalhou aqui, para começar a fazer uma reflexão de vários itens que estão aí progressivos, sobre como... Já está na segunda pergunta, sem ser usado, já, né? É, na verdade é assim, então agora vocês vão lá nos as técnicas que vocês levantaram e tentem escolher um, certo? Ah, é, eu vou me preocupar com a contenção. Ou vou me preocupar em qualquer paciência. Ou vou me preocupar em... É... Diagnosticar rápido. E aí... E aí...